Ao chegar no novo auditório, o governador Beto Richa assistiu uma animação virtual de como ficará o novo prédio que irá abrigar o curso de medicina da instituição. E em seguida, também acompanhou a apresentação da orquestra de uma escola de música de Francisco Beltrão. Durante seu discurso, Beto Richa disse que há muitos pedidos para novos cursos de medicina. Mas o único que o governo do estado aprovou até agora foi o de Francisco Beltrão. Só de medicina, como disse aqui o nosso secretário, o reitor, João Carlos Gomes, 20 a 30 pedidos no Paraná. O único autorizado foi aqui na cidade de Francisco Beltrão. O governador também falou que o Paraná é o estado que mais investe em ensino superior no Brasil. O grande investimento que o Paraná faz em ensino superior é o maior investimento do Brasil. Temos sete universidades estaduais. A sétima, o nosso governo implantou, se eu não me engano, no ano passado. Investimentos de quase 2 bilhões de reais. O governador Beto Richa encerrou a sua agenda nesta segunda-feira aqui em Francisco Beltrão, onde inaugurou o Bloco 5 e o novo auditório da Unioeste. O governador também assinou o decreto de criação do Parque Tecnológico Virtual do Sudoeste. Investimentos na contratação de mais professores, na ampliação das vagas nos cursos de graduação e pós-graduação, no investimento que temos em equipamentos, em laboratórios, ampliação dessas universidades em outras cidades também. Como aqui em Francisco Beltrão, a abertura do curso de medicina, a reforma completa deste auditório e os investimentos de 17 milhões de reais no Centro Universitário de Saúde para a implantação de toda a estrutura necessária de laboratórios e equipamentos para o curso de medicina. Além desta implantação do polo tecnológico virtual aqui com sede em Francisco Beltrão. E a ideia é que seja implantado o mais rápido possível, até porque esse decreto já foi assinado. Então esperamos que já no início do ano que vem esteja funcionando. Durante o discurso do governador, alunos que estão cursando o primeiro ano do curso de medicina fizeram um protesto silencioso com cartazes e faixas, reclamando da falta de professores especializados no curso e exigindo a contratação dos professores aprovados em dois concursos públicos realizados há mais de um ano. O primeiro ano letivo de medicina começou com os professores da própria Unioeste e com professores do processo seletivo. Para ter tido três professores de anatomia no decorrer do ano, tivemos apenas um que chegou com dois meses de atraso. As outras professoras, que eram da própria Unioeste, elas não tinham a experiência necessária para um curso de medicina. Então o que dificultou o nosso ano letivo. O diretor do campus da Unioeste de Francisco Beltrão, professor Haroldo Moreira, nega que a falta de professores especializados no primeiro ano do curso prejudique o ano letivo dos alunos. E disse que os docentes aprovados nos dois concursos públicos já realizados pelo governo do Estado devem ser chamados no próximo ano. Para o primeiro ano, que é este ano, todos os professores já estão contratados. São profissionais não muito específicos da área de medicina. São laboratórios. A preocupação dos alunos hoje é para o segundo ano, que ocorrerá o ano que vem. E aí o próprio secretário já nos colocou, e o capitão traindo, que em fevereiro esses professores serão contratados. Aplausos. 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 Aplausos.